Música Beleza, Arena Universitária, eu estou ao lado desse cara que está estourado em toda a Bahia Um grande prazer, a Setona, seja muito bem-vindo ao MS da Mídia, é um prazer exaço bater um papo com você Muito obrigadão, MS da Mídia, é um prazer meu estar te encontrando aqui, de verdade Esse evento maravilhoso, é Arena, a Rocha Arena 3.0 e estamos prontos para fazer aquela rocha diferenciada e botar o burro para comer água Música Rapaz, conta pra gente como foi que surgiu esse nome é a Setona, que caiu como uma luva, viu? A Setona Além de, claro, você cantar muito, o nome encaixou perfeito A Setona foi assim, desde pequeno, sempre fui muito fã de Aldirã, Unha Pintada Aí quando eu comecei a cantar, eu procurava o playback, procurava assim, karaokê, Unha Pintada Aí sempre fui muito fã, sempre admirei aquele cara, que é um cara foda, cara foda de verdade Aí quando a gente foi no início do projeto, a gente falou bem assim, eu contei a história, os caras falaram, pronto Já que você é fã, vamos botar a Setona Aí a gente pegou e botou o nome a Setona, e assim, tem gente que chega e fala, papagaio smart Jamais, porque eu sou fã daquele cara, admiro demais, mano Sou fã demais Oh, vai ter esse show em feira, provavelmente com fé em grande, meu bom Deus Vai ter outro mais em breve pra vocês Mas quem não veio, vai perder aquele repertório diferenciado E aquela música que tá tocando no coração de todo mundo, que é assim, ó Quem vai te curar? Eu vou cantar só uma palenha pra vocês, porque quem ficou de fora perdeu, viu, bebê? Chama! Eu vou cantar só uma palenha pra vocês, porque quem ficou de fora perdeu, viu, bebê? Eu vou cantar só uma palenha pra vocês, porque quem ficou de fora perdeu, viu, bebê? A gente usa a palenha pra vocês, porque quem ficou de fora perdeu, viu, bebê? A gente usa a palenha só pra se usar, sem amar, sem amar, sem amar A gente usa a palenha só pra vocês, porque quem ficou de fora perdeu, viu, bebê? A gente usa a palenha só pra vocês, porque quem ficou de fora perdeu, viu, bebê?